Mano... Mano... Pessoal, se isso for demorar muito, eu vou ter que parar pra fazer um lanche. Hã? O que foi isso? Oi? Oi, tem alguém aí? É, acho que não tem ninguém. Se não, teria escutado, né? Tá bom, então. Enfim, a sós, bichano. Ninguém vai achar a gente aqui. Vai lá, quero uma dose daquelas. Ei, para com isso! Fica parado! Ah, cacete, o gato fugiu. Não consigo enxergar nada aqui. Parece que o gato está entrando nos produtos tóxicos. Isso vai dar problema. Tomara que isso que brotou no chão não sejam os produtos tóxicos que eu estava falando. Ah, não. Parece que... Oh, caramba! Se esses químicos se misturarem, a reação vai criar um gás e vai me matar em segundos. Caramba, aí vem o gás. É... Isso vai mesmo me matar de uma vez. Ah, graças a Deus. O ex-austor está eliminando o gás tóxico. Eu não vou morrer. Agora, cadê aquele gato maldito? Ah, não. Acho que o gato pulou no exaustor e travou a hélice. O gás está se acumulando no ambiente e vai me matar de novo. Vou morrer de novo. Parece que a porta de emergência está trancada. É, trancou mesmo. Estou preso aqui dentro. Vou apalpar com a mão para ver se acho uma maçaneta. Aqui! Achei! Estou salvo! Ah, que droga. A porta está trancada. Estou preso aqui. Alguém me ajude. O gás vai me matar. Dessa vez é sério. Sério, eu sinto que estou morrendo. Dói demais. Socorro! Por tudo que é mais sagrado. Se tem alguém aí me ouvindo, faça alguma coisa. Vai me matar. Vai! Espera. Acho que encontrei um interruptor. Em meu esforço derradeiro, eu vou ligar-lo. E aí? É. 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 Puxa vida, não foi você que fez tudo isso, né, novato? Vem aqui, menininho. Aí, pra dentro. E a rua? Ok, tô fazendo daqui agora. Você morreu. 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 creepingos. Sempre pronto para o trabalho. O que você quer fazer! O que você quer? O que você quer? O que você quer? O que você quer? Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Caril! Ah! Ah, merda! Não! A Grande Mãe não suporta carne branca! A morte vem aí! É melhor correr! A Grande Mãe demanda carne negra! Hoje é o último dia do resto da sua vida! Vocês, marginais, não respeitam... Uma chance a menos para os maus na fita! Ei! Deixa ele em paz! Caraca! É minha vez? Caraca! Saquei a parada! Valeu pela cura! Gostem do que somos capazes, bundão! Ai! O bundão tá mandando vir! Lá vamos nós! E aí? Diabetes passando! Dizem que doeu muito! Meus amigos estão olhando! É agora! Poupe seus servos e castigue seus inimigos, ó bode, preto! Ah! Essa puta nojenta acabou de ovular! Sua morte vai agradar, Shubinigurati! Se você se entregar, prometo um fim rápido! Capitão Diabetes, prepara o ataque! Capitão Diabetes, prepara o ataque! Então, a fim de uma gelada mais tarde, a gente pode ver o jogo! Você leu a minha mente! É assim que o Capitão Diabetes lida com invasores de espaço pessoal! No chão! Agora! Não! Não vou deixar você ferir o bode das mil crias! Estou aqui pra protegê-lo, meu senhor! O Capitão Diabetes diz, servo nas carelas! Deixe nossa amiga em paz, vilão! Agora é minha vez! O Capitão Diabetes Sem piedade E só vai piorar ainda mais! Morte aos infiéis! Porra! Saia já desse lugar, herege! Minha vez! Que efeito! Olha gente, o Capitão Diabetes é legal! É melhor não me bater de novo! Matem os hereges! Ajoelhe-se perantes! Seus ataques alimentam minha fúria! Prepare-se para o seu fim! Alguém vai ter pesadelo com o Mistírio essa noite! Hora do Capitão Diabetes! 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 Tinho que me controlar por todos! Vou ter que chamar! A insulina vai dar poder! Que tal vocês arruaceiros hereges virem aqui, ah? Boa noite! No chão, agora! O Capitão de Odete Juiz, sebo nas carelas! Caramba, que merda de turma! Tendo golpe, combatente, mas diabetes prevalecerá! Oh, Shubiniguraki, grande mãe de meu grias! Eu lhe garanto que logo nós... Alguém mais tá sentindo a falta do misteriano? Soco, me dá força! Igual de glicemia! Um soco com o poder da justiça! Para de bater em mim, eu fico roxo fácil! Ah! Ah! Capitão de Abete Juiz, na refrega! Sim! Ah! 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 Agora você porta a marca do bode preto! No chão! É bom vocês caírem fora! Em breve todos congelaremos sobre a noite eterna! A gente pode ser amigo depois que você sair do hospital! Eu não hei de fracassar, oh grandioso Shubb Nigurath! Eu nem senti nada! Volte para a quebrada de onde você saiu! Minha vez? Foi mal, eu também é desatento! Toma isso! Diz aí, você engordou um pouco! E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? Capitão, não convém! Caramba! Vocês viram o que eu fiz, pessoal? Abra um alas para o Mysterio! E aí? Jovem já! E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? Já é minha vez? Ai, vocês querem ver o filme lá em casa depois daqui? Hoje você cruzou o caminho do quartanista imortal errado. Capitão diabetes ileso, no geral. Jeito horrível de morrer. Amigos do Guaxinim, conseguimos! Achamos o Scrubbies! Finalmente! Scrubbies! Não acredito que a negadinha conseguiu. Valeu, galera! Acho que agora eu tô tranquila nessa caraia dessa cidade. De nada. Quem é você mesmo? Ah, meu Deus, pessoal! Ganhamos cem mangos pra dar início à nossa franquia! Guaxinim e amigos são foda, puta merda! Isso aí, pessoal! Conseguimos, cara! Isso foi do caralho! Sem indoletas de recompensa e vamos nós! Ei, ei, ei! Pera lá! O que está acontecendo? Pra onde vão levar esse gato? Ah, foi mal, Amigos da Liberdade. Tem uma informaçãozinha que não compartilhamos com vocês. Charmin, é confidencial. Isso porque fomos enganados. Ah, merda. O novato veio para o nosso lado para nos enganar, Amigos da Liberdade. Como assim? Pois é, o novato meio que fodeu com vocês. Foi mal. Eles seguiram a nossa pista até a delegacia e agora querem ficar com cem dólares da recompensa pelo gato desaparecido. Vale tudo no amor e na guerra, Amigos da Viedagem. Amigos da Viedagem é muito... Seus escrotes, a gente acabou com o plano maligno do chefe de polícia e merece cem dólares de recompensa. Ah, é? Então vem tentar pegar da gente. Pode crer! Vai começar a terceira guerra civil! Já chega, novato. Nós vamos acabar com você. Não, Misterion. Não vamos lutar contra o novato. Eles vão. Preparas para morrer, novato. Vamos matar esse merdinha! Eu vou segurar eles, ajudante! Ah, meu capacete confiável vai me proteger dos seus poderes mentais! Tá, mas então por que o meu cérebro não foi hackeado? Desculpe, Chaos. Doutor Timothy só pode dominar algumas mentes de cada vez. Vai! Castigo novato! Tá bom. Então eu não vou fazer aquela coisa incrível que eu ia fazer. Surto de Zika! Tem sangue no fim dessa picada! Eu sempre fui fã de vinganças. Isso deve doer. Se tá achando que levar troca foda, espera só me conhecer. Que bom que eu tô trabalhando contigo, novato. Opa! Novato, não caia na lorota do Cartman! Tudo bem, novato. Nós te cobrimos. Você vai me odiar por isso. Ai! Você devia raspar sua impressão digital e começar de novo. Acerta o novato! Vai! O Doutor Timothy cometeu um erro crucial ao falhar em controlar o caos. Eu vou segurar eles, ajudante! Ah, meu capacete confiável vai me proteger dos seus poderes mentais! Tá, mas então por que o meu cérebro não foi hackeado? Desculpe, caos. Doutor Timothy só pode dominar algumas mentes de cada vez. Vai! Pena que perdeu sua vez. Picar é vazar. Sem fraqueza! Acerta o novato! Vai! Isso deve doer. Ah! Ah! Que salvageria! E graça! Você é muito nobre igual a Shunin. Se foder, cuzão! Sai da minha cabeça! Que sagacidade singular! Cara, você nunca vai conseguir atravessar aquele escudo! Tudo bem, novato. Nós te cobrimos. Eu sempre fui fã de vinganças. Segura! Só relaxa e me deixa de trazer de volta pra vida. Vamo-nos! Sim, senhor! Quero luchar? Ai! Vai ficar ótimo no seu currículo de super-herói. Pegue o traidor! Amigo ferido! Eu e o pote de inseto estamos prontos. Eu tenho um bom presentimento sobre isso, galera. Seria bom um band-aid. Ou dez. Amigo da liberdade ou amigo do Guaxinim? Eu te aceito, novato. Guaxinim e amigo. Tô tendendo pra amigo da liberdade. Eu sei. O que você tem de estar? Tu tens? É isso aí. Eu sei. Eu tenho que ir acreditar o meu dedo. Eu tenho para cima e me deixo. Eu tenho que ir para trás de direção de 70 anos de tendo que se faz. Eu tenho que ir para trás de 5 anos de tendo de 1,2, e. Estou com todas as barras e bateria carregada. Vamos dançar! Você vai me odiar por isso. Não está funcionando. Temos que vencer os membros do bastinim e amigos com controle mental. Ok, e agora? Meu Deus! Pipa! Cara! Guaxinim na área! A Disque Mulher pegou seu número. Diga X! Me segue no Guaxingram, senão você vai tomar pau de novo. Previsão no tempo, 100% de chance de ataque do Pipa. Maravilha, agora eu estou tonto. É o teu dinheiro, rapper. Um trabalho é um trabalho. Espero que tenha aprendido algo, Guaxinim, amigos. Mas duvido muito. Eu vou segurar eles, ajudante! Ah, meu capacete confiável vai me proteger dos seus poderes mentais. Tá, mas então por que o meu cérebro não foi hackeado? Desculpe, Caos. Doutor Timothy só pode dominar algumas mentes de cada vez. Acerta o novato! Vai! Tá bom, então eu não vou fazer aquela coisa incrível que eu ia fazer. Pecar é vazar. Ai! Sem fraqueza! Vai! Castiga o novato! Isso deve doer. Ufa! Afinal, o crime não compensa, né? Amigo da liberdade ou amigo do Guaxinim? Eu te aceito, novato. Guaxinim e amigo. Hum, tô tendendo pra amigo da liberdade. Ah! Você tá mostrando serviço, senhor do pego! Tudo bem, novato. Nós te cobrimos. Super exposta! Vamos jogar! Ah! Agora todos sabem da verdade. Pegue o traidor! Segura! Tinta a cura! O Doutor Timothy cometeu um erro crucial ao falhar em controlar o caos. Adiante, Lacayo! Pode contar comigo, patrão. Loco, americanos. Eu sempre fui fã de vinganças. Mas essa você não espera? Se preparem para o enxame! Eu tenho um bom procedimento sobre isso, galera. Alguém vai ser guastinado. Obrigada por ficar aí parado igual um bichinho assustado. Que bom que eu tô trabalhando contigo, novato. O Poldo tá fudendo legal com eles. O Poldo tá fudendo legal com eles. Agora é o melhor momento para um flash mob. O Poldo tá fudendo legal com eles. Poldo tá fudendo legal com eles. Poldo tá fudendo legal com eles. Super amigo ferido! Adiós, super culo! O doutor infectou meu cérebro! Mas eu tô de volta pelo reino! Pronto pra sugar! Cara! É hora de espalhar doenças! Surto de Zika! Agora eu sei porque você não posta fotos de comida no Guaxingrão. Amigo ferido! Isso vai doer, com certeza! Abra um ala de Guaxinete! A Jabba da Justiça te fodeu! Para de ser egoísta! Eu tô de pé! Diga X! Diz aí, você engordou um pouco! Ah, é minha vez? Beleza! Vem pra ventaninha! Demorou, caralho! Saiam, amigos do Guaxininho! Papajinho! Iááá! Ah! Estou meio tonta! Alguém aqui é doador universal! Lá vem a Disque Mulher! Lá vem a Disque Mulher! Ahá! Ahá! Aiá! Sorria! Essa amizade foi desfeita! Ah! Que coisa estranha! Que feio, Timothy! Vou voltar para o time do Bundão agora! Ah, tudo bem. Temos todo o tempo do Mons. Tudo melhor. Obrigada. Pifo humano liberado para a decolagem. Já volto o vento, cara. Cuidado com o vacineio. Droga, perdemos um. Não desista. Hora de acabar com os Trolls. Outra coisa que eu gosto, meus amigos da liberdade, é que a gente usa os nossos tubos. Ai, aqui você nunca mais entra na internet. Atenção no relógio. Hora de justiça aérea. Tá falando do Apple Watch? Maravilha, agora eu tô tonto. Bem-vindo a Quashiná, Palis. Melhor botar um pouco de pressão. Só falta um tweet pra chamar o Flashmob. Manda ver. Diz justiça. Não fotografou ou dançou, não é? Previsão do tempo. 100% de chance de ataque do Pipa. Tá tentando bastante aqui. Fecha os olhos, crianças. Eu acho que nem vai passar por umas situações adultas. Chama sua mãe pra dar um beijinho nesse dodói. Pronto para um Flashmob? Eu tô. Não se mexe! Volte pro inferno do Forte, Anne. De onde você saiu. Time, para de estupar minha mente, caralho. Ok, bora lá, bundão. Vamos lá. Você é a doença. Eu sou o Quashiná. Atenção, vilões. O Quashiná está à espreita. Pipa humana, pronto pra voar. Deixa eu te levar. Tô quase pronta pra detonar umas contas de mídias sociais. Hashtag deixa comigo. Disco mulher, retornando. Quashinim na área. Quashinim! Verde! O Kamin tá de gatunagem. A pipa mais potente na Terra. Pá, pá! Perdemos o guaxinim, merda. Hashtag minha vez. Já capturei todos, mas eu estou feliz por todo o mundo. Tá ventando aqui! Eu tô aqui pra te ajudar. Ouviu isso? Tá começando a ventar aqui. Kuti! Kuti! No ar! Resgate do pipa! Eu sou seu cavaleiro em poliéster brilhante. Ahá! Iá! Perfeito! Não se me segue a luz, trollador. Sabe a minha cabeça, Dr. Timothy? Tô com você, bondão! Eu tô com muita, muita raiva de você, novato! Muito bem, novato. Acho que teremos que resolver isso do jeito tradicional. Lasers ativados! Lasers ativados! Resgate do pipa a caminho! Valeu! Minha vez! Aqui vou eu! Dá uma olhada! Desculpa, só que não! Tama! Os vilões dos céus, aí vem o pipa! Aguenta aí, eu te cubro! Valeu! Fora das abertes! Pico de glucemia! Valeu, isso me poupa um som! Minha vez! Esposto! Tomara que tenha feito o backup das fotos! Lá vamos nós! Pico de glucemia! A gente pode ser amigo depois que você sair do hospital! Super Craig pronto pra servir! Você vai me odiar por isso! Ei! Alguém já usou seu cartão pra comprar 6 lojas de Viagra! Capitão Diabetes, prepara o ataque! Capitão Diabetes, prepara o ataque! Fúria Diabética! É assim que o Capitão Diabetes lida com invasores de espaço pessoal! Tá legal, é minha vez! Abra caminho para Disque Mulher! 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 Ainda bem que tem uma bateria reserva pra isso! Você não é páreo para o Capitão Diabetes! Ai! Capitão Diabetes sempre manda ver! Se anima! Só cão impetuoso! Espero que tenha aprendido algo gostinho em amigos, mas duvido muito! Você morre! Eu vou segurar eles, ajudante! Ah, meu capacete confiável vai me proteger dos seus poderes mentais! Tá, mas então por que o meu cérebro não foi hackeado? Desculpe, Carlos! Doutor Timothy só pode dominar algumas mentes de cada vez! Vai! Chico no... Tá bom, então eu não vou fazer aquela coisa incrível que eu ia fazer! Ficar é vazar! Sem fraqueza! Acerta o novato! Vai! Isso deve doer! Ah, meu Deus! Essa doeu muito mesmo! Amigo da liberdade ou amigo do Guaxinim? Eu te aceito, novato! Guaxinim e amigos! Tô tendendo pra amigo da liberdade! Opa! O poder destruiu ele! Tudo bem, novato! Nós te cobrimos! Você vai adorar isso! Te bloqueei! Chora mais! Eu sempre fui fã de vinganças! Más notícias, vilões! Agora eu sou herói! Mais informação! Ernestim! Tô tendendo a ira do período! Tô tendendo a ira de vingança! Vamos! Ok, 2.50 por desigualdade por meio de colagem. Eu só trabalho aqui. Um trabalho é um trabalho. Pegue o traidor! Ei, essa doeu! Se preparem para o enxame! Surto de dica! Acho convencido vacinado. Eu tenho um bom procedimento sobre isso, galera. Alguém vai ser coaxinado. Então deixa eles te pegarem, novato. Que bom que eu estou trabalhando contigo, novato. Que merda! Abra caminho para Disque Mulher! Ahá! Ia! Diga X! Marquei você! Vem! Aí! Vem! O caos! Vem! Ainda estou eu e você, professor. Ok, e agora? Uf, típica tática, Zuzia. 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 Ah! Sabe a minha cabeça, Dr. Timothy? Tô com você, bundão! Ah, é minha vez? Beleza! Sabe no meu dia de não fazer nada, abrir uma bolsa de sangue e relaxar?